E um homem bem vestido é outra coisa, né? Não é só a mulher que tem que ser vaidosa, o homem também, né, Mazinho? E hoje em dia, olha, os homens estão caprichando. Agora, se você quer mudar o visual do seu guarda-roupa, dê uma passadinha aqui na alternativa A. Aqui você vai encontrar confecção masculina, grandes ofertas que o Mazinho está fazendo essa semana, e você que quer aí colocar paletó, um sobretudo aí no seu guarda-roupa, agora no inverno, aqui você encontra tacolete, jaqueta... Tem tudo, né? Tem acessórios também, aqui você encontra cuecas, meias, cintos também em couro. Agora, tem promoção aqui em camisa de manga longa, gente. Essa é fio tinto, algodão fio tinto. Eu dive essas estampas pra você, por quanto uma? R$19,90 uma ou R$3,49. Olha só, se você levar R$3,00, você paga R$49,90. Uma sai praticamente de graça, né, Mazinho? Uma sai praticamente de graça. Olha só, então é pra vir e levar de montão. Olha, pra cá tem mais, você que precisa de terno, aqui você vai encontrar. Tem o perolim, viscolim ou tropical por R$70,00. Gente, R$70,00 ainda em três vezes? Gente, imagina R$70,00 um terno. Olha, você tem perolim, viscolim ou tropical. Agora, se você quer o kit, tá? Que é o terno. Vamos pegar isso como exemplo, Maurício. O terno, a gravata, mais a camisa. Com essa e meia, você sai totalmente vestido dos pés da cabeça. Por quanto? R$99,00 também em três vezes. R$3,36. Olha, realmente o preço tá excelente aqui na Alternativa A. E eu tenho certeza que se você não correr, você corre o risco de não encontrar quando chegar, né, Mazinho? Eles estão de segunda a sexta das 9h30 às 20h, sábado das 9h30 às 16h. São três lojas no centro. Essa daqui é na Rua Nova Barão, número 65. Agora, tem no shopping também, né? No shopping também, tem o nosso loja de 715. Lá é o horário de shopping. Lá é o horário de shopping. Lá é o horário de 22, né? Domingo abre também. Há um telefone para o pessoal ligar. 255-3041. Qualquer informação, você vai ligar aqui no shopping. É isso aí, vem pra cá.